Meu nome é José Carlos, eu tenho 43 anos, eu vim de Recife com minha mãe, com meu pai e eu me casei aos 17 anos porque eu queria servir a Deus, ser um homem honesto, como eu sempre sou hoje mas eu tive muita sorte porque a minha esposa, ela foi embora depois de alguns anos casados, ela foi embora com um primo meu a minha própria filha me negou, nunca me quis como pai porque quando ela fugiu de casa ela levou minha filha já procurei minha filha várias vezes para me aceitar como pai, mas ela colocou na cabeça da menina do jeito dela eu tenho certeza que como a Bíblia diz, que aquele que pede recebe, que o que bate se abre que o que busca encontra, que o que procura acha, hoje eu procuro a minha felicidade eu não sei aonde, mas Deus sabe onde ela está e que um dia eu vou encontrar e que eu desejo a qualquer ser humano que esteja passando pelo que eu passei, pelo que eu estou passando às vezes pior, que leia um pouco a Bíblia, que faça um exame de consciência e que não se entregue porque quem se entrega ao releixo é covarde e nós somos seres humanos e que a mulher, a palavra mulher, ela tem grande valor porque a mulher é valorosa, basta se dar valor e é isso que eu tenho a dizer